No campo as máquinas estão a todo vapor. Tudo isso para finalizar a tempo o plantio da soja. Até agora o clima tem favorecido o plantio e a expectativa de uma boa safra tem alegrado os agricultores. Até então a gente está esperando que vai ser uma safra boa, né? Porque até então está sendo plantada, está chovendo direitinho, a chuva normal, né? E está germinando bem, né? Essa chuva passada que deu não atrapalhou em nada? Não. Foi boa porque a gente tinha plantado e precisava chover porque deu terra meia úmida, a gente plantou. Daí no começo ela não quis nascer direito, né? Daí choveu em cima e aí ajudou, né? Seu Joaquim mora na Vila Bananal, interior de Foz do Iguaçu. Aqui grande parte do grão já foi plantada. Essas áreas que estão sendo plantadas agora, ela vai ser para plantar milho no verão do ano que vem. Então a gente está plantando ela mais tarde, a gente vai colher ela e plantar a aveia e nabo para fazer a rotação, cobertura, né? Sobre a variedade, o seu Joaquim tem uma preferência. Mesmo assim, costuma fazer testes antes de começar o plantio. Esse ano está sendo colocado na fazenda, são cinco variedades, né? E essa que está sendo plantada agora é a nideira, né? 5909. Por ela ser um material de plantar ela no cedo e mais tardia, né? Que ela produz tanto faz cedo ou mais tarde, né? Por isso que ela tem uma janela grande para você plantar ela, né? Agora a gente vai colocar uma variedade nova da Rota 54, né? Muito produtiva, né? Então você aposta sempre nas mais produtivas. De acordo com este técnico, há um alerta para o mini El Nino, mas não há motivos para preocupação. Tem dado chuvas regulares até o momento, né? Também a previsão de El Nino, né? Que está se confirmando, então é a previsão de um ano com bastante chuva, né? Chuvas regulares, né? Tendo possibilidade de ter veranicos, né? 15 a 20 dias sem chuvas, né? Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, a produção de soja deverá ter um aumento de 5,65% no ciclo 2014-2015. Há também previsão de recuperação dos estoques globais, que passará de 66 para 82 milhões de toneladas. Segundo dados da SEAB, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, este ano, a previsão é que haja um aumento na produção brasileira em comparação a 2013. Mas o preço? É, o preço da safra passada, 2013-14, né? Estava, no início da colheita, estava R$ 60,00, R$ 63,00, R$ 65,00, né? Aí no final da colheita chegou a R$ 58,00, né? Se manteve ali no R$ 58,00, aí teve uma queda e hoje está em R$ 54,50. Relativamente baixo o preço, né? Comparando com o que estava ano passado, né? Na safra passada. E aí